Olá, eu me chamo Evandro, faço curso de Engenharia de Produção na Universidade Federal da Bahia e fiz parte da pesquisa intitulada como Medição de Desempenho na Constituição de Civil sobre orientação da professora Ava. Bom, em decorrência do avanço tecnológico e dos riscos econômicos globais e setoriais, as empresas têm buscado se aprimorar cada vez mais para a melhoria dos seus processos de maneira contínua. E desta maneira, a qualidade tem se destacado como um fator de competitividade. Nós estamos vivenciando a era em que quanto mais qualidade a empresa tem, mais competitiva ela é no mercado, pois as exigências tanto dos consumidores como também dos stakeholders têm aumentado a cada dia. Por esse motivo, as empresas construtoras vêm buscando avaliar seu desempenho e obter dados e informações que auxiliem na tomada de decisão. E a medição de desempenho merece destaque por ser de suma importância para fornecer informações que ajudam no planejamento e controle dos processos gerenciais e propicia o monitoramento do controle dos objetivos e metas estratégicas. Falando agora um pouco sobre o método aplicado, sobre o método aplicado nesse trabalho, que foi a revisão sistemática da literatura, que é um processo de busca, análise e descrição de um corpo desconhecimento em busca de uma resposta a uma pergunta específica e que tem como objetivo levantar, reunir, avaliar criticamente a metodologia da pesquisa e também sintetizar os resultados de diversos estudos primários. Em palavras mais simplificadas, a revisão sistemática consiste em acessar uma base de dados e definir previamente critério de busca e análise para realizar estudos em torno dos resultados encontrados dessa base. E o objetivo dessa pesquisa foi justamente identificar como se caracterizam as publicações científicas que abordam o tema medição de desempenho na construção civil, dentre os anos de 2015 a 2020 e sob o ponto de vista da engenharia de produção. Para tanto, foram selecionados periódicos na área de avaliação de engenharia 3 da CAPES, que engloba, dentre outras engenharias, a engenharia de produção e assim conseguimos fazer o mapeamento das pesquisas. É interessante também fazer a definição do que vem a ser medição de desempenho. Genericamente, é a atividade de se determinar as medidas de desempenho, sua extensão, sua grandeza, sua avaliação, no sentido de adequar, ajustar, proporcionar ou regular alguma atividade. Essa ação, quando sistematizada, é vista como entidade que agrega um conjunto integrado de indicadores individuais que visa prover informações sobre o desempenho de determinadas atividades para determinados fins. E esse estudo foi baseado na análise bibliométrica, que ocorreu através da análise quantitativa e qualitativa de uma mostra específica dos artigos selecionados, a fim de obter um panorama mundial de produção científica no tema em E os resultados obtidos através dessa pesquisa demonstram um campo em expansão para a pesquisa dentro dessa temática, sobretudo dentro do território brasileiro, já que nós temos uma forte concentração das pesquisa dentro do território norte-americano, apresentando uma oportunidade de aprofundamento dos estudos dentro da engenharia de produção, mais especificamente dentro da sub-área de gestão da produção.